Hoje, tá aqui pra vocês 7 datapacks que você precisa adicionar no seu Minecraft e que vai te adicionar novas funções e coisas interessantes aqui no seu jogo. Então, antes de você conhecer todos esses datapacks, já deixa seu like e se inscreve no nosso canal pra continuar acompanhando mais curiosidades e dicas como esse aqui do Minecraft. Inclusive, acabou de sair um vídeo no canal dando pra vocês 50 dicas muito interessantes que você precisa conhecer sobre o jogo. Então, passe aí pra acompanhar, galera. Bora então conhecer aqui todos os datapacks mais insanos que vocês vão ver hoje e que você precisa ter. O download de todos eles na descrição do vídeo. Passa lá pra poder conferir, beleza rapaziada? E rapaziada, no nosso primeiro datapack de hoje, eu vou mostrar pra vocês um datapack que você consegue estar criando lojas customizadas aqui com os aldeões, tá? Vocês sabem que os aldeões aqui do jogo já possuem algumas trocas pré-definidas, mas a parte mais legal desse datapack é que você consegue estar criando aldeões com trocas personalizadas. Ó, vou gerar aqui então um aldeão aqui no chão, galera. Acabei de gerar aqui então um barril com aldeão. Eu consigo estar fazendo aqui alguns ajustes. Na verdade, o ideal é você cavar um buraco no chão e colocar aldeão aqui em cima, ó. Porque daí você consegue meio que prender ele aqui e ele fica mais ou menos em pé. Ele não tá muito em pé, mas ele tá mais ou menos em pé. Ó, vou apertar aqui então no nosso caldeirãozinho e eu consigo mudar aqui algumas coisas, como por exemplo, ó, mudar aqui a roupinha do nosso aldeão e trocar, por exemplo, entre os biomas aqui dos aldeões. Mas eu consigo também apertar aqui em Cycle Profession pra trocar aqui entre a skin da profissão do aldeão. Mas a parte mais interessante é que eu consigo colocar trocas customizadas, ó. Se eu apertar ele aqui, eu não consigo mudar nada, eu não consigo trocar nada com ele, pessoal. Mas se eu vier aqui, por exemplo, em Rename, eu consigo estar trocando, por exemplo, o nome do aldeão, se eu quiser, é lógico. Mas também se eu vier aqui, por exemplo, em Adicionar Trade, eu consigo estar criando uma troca customizada, galera. Por exemplo, eu posso vir aqui, ó. Se eu der uma pedra pra ele e um diamante, eu vou gerar o minério de diamante. Então eu clico no funil, coloco em pedra, diamante, e eu gero aqui, pessoal, o minério de diamante. Vou apertar aqui em Adicionar Troca e vou lá. Quando eu clicar aqui no aldeão, olha que legal. Se eu der pra ele uma pedra e um diamante, eu vou gerar aqui um minério de diamante. Eu vou até testar aqui agora, ó. Eu vou colocar aqui uma pedra e um diamante e eu consigo pegar um minério de diamante. Eu posso, inclusive, criar trocas mais estranhas, ó. Eu vou adicionar aqui mais uma troca, onde eu coloco uma terra pra ganhar um pack de diamante. E vou lá. Se eu der aqui pra aldeão, pessoal, uma terra, eu vou ganhar aqui, olha só, um pack. De diamante. E eu consigo fazer muitas coisas com esse villager. Eu posso salvar ele aqui, ó. E aí, eu gero aqui, no caso, um ovo de villager customizado. E se eu soltar ele aqui no chão agora, eu consigo meio que ter um villager que anda no jogo e que tem troca customizada. Cara, isso aqui é lindo de maravilhoso de ver. Agora, se eu quiser apagar esse villager voador, eu aperto aqui em Deletar e o villager some. Legal demais, galera. O nosso próximo Deletar Pack é um Deletar Pack bem útil aqui pra quem joga Survival e que é basicamente parecido com um mod que se chama Trick Captor. Que é um mod que te ajuda a estar coletando madeira de forma mais rápida aqui no jogo. Se você bate aqui numa árvore no jogo de forma natural, você sabe que você só consegue estar coletando apenas uma madeira. Mas com esse Deletar Pack, as coisas são um pouco diferentes, pessoal. Quando você quebra uma madeira utilizando um machado, olha que parte mais legal. Você consegue, literalmente, pessoal, quebrar a árvore de uma vez só. Olha que coisa sensacional, galera. Quebrei aqui a árvore e toda a árvore se desmonta de forma automática. Isso aqui é muito, mas muito bom pra quem quer economizar tempo aqui na coletação de madeira, galera. Já dropa tudo. Dropa ceplin, dropa madeira, dropa graveto. Tudo de forma instantânea. Existem mods que fazem isso, mas com o Deletar Pack você consegue fazer isso aqui sem precisar instalar mod no seu jogo, galera. E se você não sabe instalar Deletar Pack no seu Minecraft, tem tutorial no canal muito bacana que te ensina a instalar. Então passa lá pra acompanhar, beleza? Mas olha que sensacional que é. Você consegue tá colocando isso aqui no seu mundo e todos os inscritos e todos os amigos que forem entrar no seu mundo também conseguem jogar com esse mod sem adicionar mod, cara. Essa é a parte mais legal do Deletar Pack, que você consegue adicionar customizações no seu mapa sem precisar, de fato, instalar um mod aí, tipo, como Forge ou coisa do tipo. Bora pro próximo Deletar Pack. O nosso próximo Deletar Pack, pessoal, é um Deletar Pack bem interessante que todo mundo deveria ter no Minecraft. Que é um Deletar Pack que te mostra tudo o que tem dentro de uma Tuker Box. Por exemplo, eu estou aqui com algumas Tuker Box aqui no chão e eu vou supor que eu tenha aqui diversos itens aleatórios dentro dela. Vou supor que eu tenha uma pedra dentro de alguma delas aqui. Na outra Tuker Box eu vou ter aqui, pessoal, um pouco, por exemplo, de grama e na outra eu vou ter um pouco de areia. E bom, nesse caso, logo em sequência, eu vou ter que quebrar elas e colocar elas no meu inventário, correto? Só que aqui tá, como elas são muitos iguais, eu não consigo meio que distinguir o que tem dentro de cada uma delas. Mas, rapaziada, agora nesse caso específico, se eu pegar e passar a setinha em cima da nossa Tuker Box, olha que bacana. Eu consigo basicamente enxergar tudo o que tem dentro da Tuker Box, velho. Isso aqui é insano demais. Se você desabilitar isso aqui, você não enxerga o que tem dentro dela e como que tá organizada. Você apenas vê umas letrinhas ali dos 3, 4 primeiros itens que estão no começo da Tuker Box, porém, o resto você não enxerga. Mas, com esse Dota Pack aqui, cara, você consegue tá enxergando tudo, mas tudo que tem dentro aqui, ó, da Tuker Box do Minecraft. Cara, isso aqui, aqui ó, aqui tá bugado, ó, aqui já não mostra, ó. Mas, como vocês conseguem ver aqui, você consegue ver a diferença do antes e o depois, galera. Olha que legal. E, rapaziada, nosso próximo Dota Pack de hoje parece bastante um mod ou um plugin de servidor que é um Dota Pack que adiciona vida em cima dos monstros. Galera, olha só que Dota Pack mais legal. Se você encontrar algum animal ou monstro aqui no jogo, a parte mais legal é que ele mostra aqui, ó, quando você olha no personagem ou no mob ou no player os corações de vida daquele animal. Isso aqui é muito bacana que te orienta a saber se aquele monstro está perto de morrer. No caso, eu matei com um hit, mas se eu dou um tapinha aqui, ó, você vê que o coração, pessoal, dele dá uma diminuidazinha, ó. O coraçãozinho dele, pessoal, dá uma caída, ó. Temos aqui agora apenas um coração de vida e um tapinha, dois tapinhas, na verdade, já mata o porco. Então, ó, por exemplo, o Esqueleto Witty tem muitos pontos de vida, o porco tem poucos pontos de vida perto do Esqueleto Witty, o peixe, o peixe tem dois coraçõezinhos, galera. A galinha também, bora ver aqui, ó, a galinha tem dois corações, que na realidade significa quatro pontos de vida, né, porque um coração tem dois pontos de vida. A vaca também tem um tanto bom de coração, acho que é o mesmo tanto que o porco. O Creeper tem, nossa, cara, o Creeper tem muitos pontos de vida, galera. Então, aqui, ó, se eu der uma espadada no Wither, já diminui bastante aí a vida do nosso Wither Skeleton, tá? Então, o meio coração aí significa meia vida, enquanto o coração inteiro significa vida completa. Isso aqui é muito bacana de você ter no seu Survivor, porque te ajuda demais, galera. Uma das coisas que poucas pessoas gostam do Minecraft é ficar plantando e colhendo plantações de forma manual, né? Isso é um tarefa um tanto quanto chato e um tanto quanto entedioso, mas esse top-pack de hoje soluciona os seus problemas fazendo uma coleta automática de todos os itens. Olha que bacana, eu vou arar aqui um pedacinho de um terreno aqui perto do oceano, aqui do mar, e eu vou estar plantando aqui um pouco de trigo, galera. Plantei aqui, então, um pouco de trigo, tá? Plantei aqui o trigo, e eu vou agora fazer, pessoal, esse trigo crescer de forma quase que automática. Não só trigo, eu acho que também vou pegar aqui e aproveitar, pessoal, e plantar também um pouco de batata. Vamos fazer aqui um outro teste, ó. Aliás, não vou nem ficar replantando, vou encontrar um vilarejo que é mais prático. Enfim, rapaziada, acabei, então, de encontrar aqui o nosso vilarejo, tá? Bora, então, realizar aqui a nossa plantação automática. Como que funciona esse top-pack? É muito simples, você vem aqui, pega o item que você quer coletar ou plantar de forma automática, por exemplo, o trigo, e coloca na sua segunda mão. Quando você, pessoal, simplesmente andar aqui no chão, olha lá, você automaticamente, pessoal, coleta o item e replanta de forma automática. Mano, olha que coisa mais insana. Você só vai andando, ó, ele já vai coletando e pegando tudo de maneira automática. Vamos procurar pegar a cenoura, eu venho aqui, pego a cenoura e coloco na segunda mão. E eu vou fazendo a mesma coisa, eu só vou andando e coletando e replantando de forma automática. Pessoal, muito legal mesmo esse top-pack, porque te ajuda muito a você simplesmente pegar, evitar de ficar vindo aqui no chão. Ah, eu quero plantar, eu vou colher. Aí eu tenho que passar coletando. Você perde muito tempo fazendo isso aqui, ó. E com esse plugin aqui do top-pack, não. Você só passa por cima, ele já faz tudo de forma automática. Rapaziada, muito bom mesmo esse top-pack, beleza? Bora, então, pro nosso próximo e último top-pack essencial que você tem que ter no seu Minecraft. E meus amigos, o nosso próximo e último top-pack de hoje é uma forma de você conseguir estar reproduzindo mobs ou utilizando itens em mobs utilizando ejetores, coisa que não é possível fazer no Minecraft Vanilla, tá? Vocês sabem que o ejetor aqui no jogo e o liberador são itens que você consegue estar utilizando aqui no jogo. Por exemplo, eu tô aqui, ó, com um liberador que quando eu ativo, ele faz é ejetar o item enquanto o ejetor usar o item. Porém, alguns itens você não consegue estar usando no ejetor, como, por exemplo, o trigo, pra poder reproduzir os animais, né? Se você colocar aqui, por exemplo, o cenoura e usar aqui a cenoura, eu dropo ela no jogo. Porém, se eu usar esse top-pack e tiver um porco ou um animal aqui na frente dele, eu consigo estar usando naquele animal, galera. Pera aí que deu um falho aqui. Eita, coloquei o bagulhinho errado, na verdade. É o ejetor que eu da boca redonda, eu coloquei foi o liberador, galera. Na verdade, ó, vou colocar a cenourinha aqui dentro, beleza? Deixa eu quebrar esse aqui pra não confundir. E vou colocar o porquinho. E olha isso, mano, eu consigo estar usando a cenoura no nosso porco, mano. Ó, vou usar no outro e aí eu consigo estar reproduzindo eles de forma automática. A mesma coisa, pessoal, vale pra vaquinha, ó. Vou colocar aqui de algoritrigo, usei na vaca, deu coraçãozinho. Usei na outra vaca, deu coraçãozinho. E você não consegue fazer isso no Minecraft. Você consegue fazer muitas coisas com esse top-pack, pessoal, utilizando aí no jogo. Isso aqui, inclusive, te possibilita a criar até mesmo farms automática aqui no Minecraft. Cara, isso aqui é muito legal e eu acho que a Mojang deveria, inclusive, adicionar no jogo, pessoal. E, meus amigos, basicamente, isso aqui foi o nosso datapack de hoje. Espero que vocês tenham curtido e todos esses datapacks que vocês conseguem estar colocando no seu jogo e melhorar um pouco mais aí a sua jogabilidade. Lembrando, tem muito mais datapacks que vocês precisam conhecer. Então, se inscreve no nosso canal que eu vou dar pra vocês um segundo vídeo mostrando outros datapacks que você precisa baixar e ter no seu Minecraft. Lembrando, download do datapack, pessoal. Tá na descrição do vídeo. Então, passa aí, se inscreve no canal e recomenda esse tipo de geral. Um beijo no coração e tchau! Tchau!